Será que a R8 vai 100 metros de distância? Usando a luneta 3x9 com objetiva de 40, usando esse chumbinho aqui, o Esquenco? Quer saber? Fica de olho no vídeo! E rapaziada e moçada do canal, a gente está hoje aqui com o R8 Black, a parte, chumbinho da Auroc e o chumbinho, o mesmo que é o Esquenco e o Crosman, tá bom? Vou usar os dois, tá aqui misturado, eles são praticamente a mesma coisa. Uma é a cabeça prata, que é o da Crosman, e o outro, o Esquenco, é a cabeça douradinha. Estou aqui com o R8, a câmera já está ali, a moto para me levar lá para o outro lado, que ali é longe demais. Vamos ver lá qual vai ser o alvo que a gente vai usar. O alvo, vocês já sabem que é a laranja, a 100 metros, está ali a cadeira, a cadeira não, a mesa. Vocês estão vendo a mesa, a mesa, e aqui está, nossa, eita, rapaz, que se o pai tivesse vendo o negócio dele, e dizia assim, ah, eita, acaba ruim de mato, olha como é que está a rama aqui em cima já. Rapaz, essa rama aqui é boa, cara. Essa rama aqui, ela não se fosse um pezinho de farra. Mesmo alvinho de sempre, a laranja. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar na função, os tiros vão ser na função normal, onde eu puxo o cão para trás. E também vou fazer na função semiautomática para ver se vai. Lembrando que a semiautomática dela é um pouquinho mais fraca do que a função do tiro puxando o cão, tá beleza? Óculo de proteção, e esse local onde eu estou é um lugar aberto, tá bom? Eu estou aqui no interior, não existe casa para lá, nem para lá, nem para cá, nem para nenhum lado. Então, você pode, eu estou, os disparos vão ser feitos em uma barranca. Vocês vão ver que ali tem um barranco, então todos os tiros vão pegar no barranco, né? Esse terreno aqui é de subida. Então, super seguro e sempre pratique tiros dessa forma, com segurança, tá bom? Deixa eu botar aqui minha pardezinha, rapaz. Vocês sabem como o cara zela uma coisa, que ele só anda com ela dentro da caixinha. Rapaz, eu tenho um zelo com essa bicha, que você não tem ideia, meu amigo. Eu tenho um zelo com tudo que é meu, né? Mas essa parte aqui, ela é para fazer conteúdo, cara. Não é normal não para o canal. Agora aqui é aquela parte que a gente diz assim, hum, presta não! E a gente precisa achar regulagem. O pessoal vai dizer, Thiago, velho acanaiado. Traz um chumbo assim, tudo coisado. Cara, ó. Eu fico besta com o tamanho desse chumbinho do Freire Guerra e ele sai. Se você virar, ó, ele sai com maior facilidade. Entendeu? Não é diferente, ó. Aqui tem um esquenta aqui dentro, para que não saia nunca mais na vida, tá vendo? Tem três. Esse chumbinho estão aqui, gente. Porque ontem eu fiz o vídeo da Lambu e eu coloquei eles dentro da pochetezinha, entendeu? Aí eu esqueci a caixinha lá em casa. Mas não tem problema não. Dá para vocês verem do mesmo jeito, ó. O esquenta, ele já entra apertadinho. Você tem que empurrar ele para dentro, porque senão, quando você bota, se você deixar passando, quando você for colocar aqui, isso aqui, acho que a Rossi já fez assim, parecendo a navalha, que é para poder cortar. Ele sai que é uma beleza. Pronto. Tá? Encaixadinho. Aí, lembrando, função, essa função aqui, o chumbinho vai bem mais forte e a função semi-automática, ele vai um pouquinho mais devagar. Agora, eu vou filmar aqui a parde. Pronto. Vocês estão vendo a imagem da parde aí também, ó. Tem aqueles três, tem ali, tem ali. Vamos ver se vai pelo menos um rumo. A luneta está regulada para 20 metros, tá bom? Pegou. Três, seis, mas eu não sei aonde. Parece que ele está passando bem do lado. Vou botar ali em cima, ó. Ali tem aqueles quatro ali. Deixa eu ver se ainda tem chumbinho aqui dentro. Acho que eu já dei uns oito tiros, ó. Sequei já. Dei sete. Rapaz. Agora é de impressionar. Eu vou pausar o vídeo, vou lá ver onde é que está pegando, porque eu tenho que saber onde é que está pegando. Olha a loucura da R8. Vocês estão vendo onde é que o tio está pegando? Eu estou mirando aqui e está pegando em cima. Meu amigo, respeite, né? Vai só para baixar só um pouquinho, ó. Se vocês olharem, como eu estou mirando aqui, está pegando todo mundo aqui em cima. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho que baixar um pouco mais e puxar um pouquinho para a esquerda. Só isso. Por isso que eu sou fã da R8, cara. Ô, louco. A bicha é regulada. Baixar um pouquinho, né? Perder? Só um cadinho. Bora ver agora se vai. Respeite, carabina, galera. Olha, o cara é boa. Vamos ver lá se a gente acertou. Puxei para baixo demais, está vendo? Pegou dois aqui. Vou tirar a parte agora para a gente tentar ver se eu consigo. Porque sem a parte eu tenho mais ou menos a noção melhor de onde o tio está pegando. A visão fica um pouquinho mais limpa. Bora ver. O tiro está rodando muito para baixo, né? Então, a gente vai altear de novo um pouquinho. Eu puxei demais para a esquerda. Leva um pouquinho para a direita aqui. Bora lá. Eita. Eita. Um cantinho Em cima Eu acho Estou achando que teve uns que acertou lá Aí Cipuada minha amiga Acertou dois Um, dois Rapaz, a bicha nem treme Cara, que loucura é essa Vou fazer a sequência semiautomática agora Vou deixar o celular filmando aqui E vou filmar com a outra máquina De lá Já está no final Vamos usar agora o da Oroque Vamos botar ele Carretelzinho cheinho Bora lá ver A Oroque na agulha Função Semiautomática Bora ver se eles vão na direção Rapaz, eu não sei se acertou não Mas está parecendo que eu acertei aqui É, teve esses três aqui Pegou um aqui, um aqui Cinco tiros Olha como é que está Ela já está no final Esse aqui é o Oroque O Oroque não atravessa não Porque é um chumbinho mais Sem ser tanto de penetração O Esquenca atravessou todos Eita, amor Você tem que arrumar alguma coisa Para tampar esse buraquinho Para não prejudicar o próximo vídeo E a parte que vocês mais querem ver Autonomia Olha isso, cara Sequei Tanto de disparo Que eu dei com essa bicha Cara, autonomia Simplesmente perfeita Eu amo essa carabina, cara Porque ela tem um resultado bom É um pouco pesada Se você quiser ir para o mato Sem bandoleira nela Não é uma ideia que eu dou, não Por isso que ela já vem Com as alçazinhas de bandoleira Para você botar Lembrando que ela não veio Com esse buraco Esse buraco quem fez foi eu Eu tirei a coronha, né Que você pode tirar de boa E eu fiz o buraquinho No lugar Agora, fazer buraco na coronha dela Perde a garantia Eu acredito que perde Porque ela vem sem um buraco E você ferrou o buraco Então, cuidado Quando você for fazer isso Se eu tivesse usado o Oroque Desde o início O agrupamento tinha sido perfeito, cara Sacanagem Mas, é isso aí Por isso que eu digo para vocês Muito cuidado Quando for pegar chumbinho Não ir pela cabeça dos outros Chumbinho é aquela coisa Você tem Pega pequenas quantidades E testa, cara Você tem que testar Não vai pegar em grandes quantidades Porque deu certo na carabina do cara Vai dar certo na sua, não Carabina Elas que escolhem o chumbo, tá bom? Pequenas quantidades Testa, deu certo Aí você pode sentar o dedão No bitolo, beleza? Quem gostou Beijão na bunda Se inscreve no canal E dá aquele like Compartilha com os amigos É nóis E aí